A evolução da logística Mas o que é isso que possibilita encontrarmos produtos asiáticos na feira do bairro? Saber instantaneamente o que está acontecendo do outro lado do mundo? Comprarmos pela internet e recebermos em nossas casas em poucos dias? Vamos juntos acompanhar a trajetória daquilo que movimenta o mundo no século XXI e se tornou conhecido com o nome de logística. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o abandono da vida nômade e puramente extrativista o homem deu início às atividades produtivas organizadas. Legenda Adriana Zanotto O cultivo do próprio alimento levou as comunidades primitivas a se especializarem em culturas que excediam a necessidade do consumo local. Legenda Adriana Zanotto Com a produção especializada e a troca de excedentes com tribos vizinhas surgiam três das mais importantes funções logísticas o estoque, a armazenagem e o transporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas foi nas operações militares que a logística ganhou especial destaque. Desde os tempos mais remotos, os confrontos armados demandaram grandes deslocamentos de soldados para cobrir territórios longínquos. Com isso surgia a necessidade de suprir as tropas com armamentos, munições e alimentos. Era necessária uma complexa organização logística que muitas vezes correspondia a uma das principais estratégias para definir a guerra. Legenda Adriana Zanotto A palavra logística deriva do verbo loger, alojar em francês. O termo surgiu no campo de batalha e passou a ser associado ao transporte, abastecimento e alojamento de tropas. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o conceito de logística foi utilizado pelas forças armadas norte-americanas e relacionava-se com todo o processo de aquisição e fornecimento de materiais para atender aos objetivos de combate na época. Legenda Adriana Zanotto 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 logísticas, explorando-se aspectos como o custo total e a abordagem de sistemas. O foco deixa de recair sobre a distribuição para englobar um espectro mais amplo de funções, sob a influência da economia industrial. Neste período que se presencia o aparecimento, tanto no ensino quanto na prática da logística, de um gerenciamento consolidado das atividades de transporte, de suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de estoques e manuseio de materiais. A partir de 1990, algumas condições econômicas possibilitaram que a logística fosse entendida como a junção da administração de materiais com a distribuição física. Também surgiram iniciativas de integração que iam além dos limites das instalações das empresas. O conceito de Super-Shame Management, SM, gestão da cadeia de suprimentos, aparece como a evolução natural da logística integrada. Enquanto esta representa uma integração interna de atividades, o SM equivale à integração externa, envolvendo fornecedores e clientes. A cadeia de suprimentos passa a ser vista como uma entidade única que requer uma nova abordagem sistêmica, cuja chave é a integração. Observe-se nessa breve retrospectiva que a logística evoluiu muito desde seus primórdios. Surgiu como mera atividade facilitadora de trocas entre as aldeias, passou pela estratégia militar definindo confrontos ao longo da história da humanidade e finalmente aflorou o ambiente organizacional das empresas, como a última fronteira de desenvolvimento competitivo empresarial. E ela não para. Está sempre em movimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana.